Bom dia a todos e a todas, que o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, em seu nome, cumprimentar aí a vereadora Evalda e em nome de vocês os demais vereadores e vereadoras. Não estão presentes, alguns por conta que estão na pauta e que vai daqui a pouquinho a sessão. Em nome de vocês, cumprimentar aqui o nosso secretário, secretárias, diretores, diretoras e os demais colaboradores, servidores público-municipal e a todos que aqui estão acompanhando as autoridades aqui presentes e a imprensa também, dizer que para nós é uma grata satisfação mais uma obra. No dia de hoje, nós entregando aqui para poder proporcionar um conforto melhor, tendo em vista que já está sendo utilizado aqui junto à saúde, o transporte que faz a Campo Grande, a Barretos, então foi um local que nós encontramos que poderia ter um conforto melhor e já está sendo utilizado. Então, nós não inauguramos antes, até por conta que nós estávamos numa tratativa entre a entidade, a IAPAI, para poder assumir a parte da lanchonete, mas como até o então eles não deram a resposta, já de imediato falei com o secretário de administração que nós teríamos que já inaugurar e por funcionar para as pessoas usufruírem. Então, era um barracão assombrado que hoje se tornou já um algo que vai atender e é um patrimônio histórico do município. Se vocês observarem todos os prédios aqui da linha ferro, eles já se encontram 100% restaurados, o que era anteriormente na área central do nosso município, da nossa querida Três Lagoas, hoje já se tornou palco de fotografia de várias pessoas, não somente Três Lagoas, mas também visitantes que por aqui passam e vêm visitar as suas famílias e acabam fazendo o registro da forma que vocês estão vendo o canteiro central da Rosário Congro também sendo restaurado para poder, assim, proporcionar e fortalecer ainda mais o comércio, o visual, isso é muito importante, o aspecto mesmice. Tem muitos seres humanos que só reclamam, reclamam, mas não reagem. Ele reclama que o salário dele é aquilo, mas ele não reage para produzir mais, para poder ter um ganho a mais. Então, não adianta nós só reclamarmos, nós temos que reagirmos. Então, a partir do momento da reação de cada um de nós, nós passamos a ter áudios melhores. Não é diferente uma administração. Cada um de nós, vocês são um administrador. Cada um de nós administramos a nossa vida. E se nós não sabemos administrarmos a nossa própria vida, nós vamos administrar o quê? Se nós não olharmos por nós, se nós estamos bem arrumados ou mal arrumados. Tem que cuidarmos, porque é patrimônio de cada um de nós. Não adianta o guerreiro e toda a nossa equipe nos esforçar e futuramente isso daqui novamente voltar o que era. Nós temos que cuidarmos, não somente realizarmos obras, mas cuidar do que está pronto. E eu tenho feito isso, a nossa equipe tem feito isso. Então, mais uma obra que está sendo entregue para Três Lagoas, para a população, para podermos termos um conforto. Aqui, cumprimentar o diretor da cultura, o Eretz, em seu nome, toda a equipe da cultura, a nossa secretária aqui de Educação e Cultura, Angela Brito, que muito bem cuida. Ali nós temos um outro armazém, que era um armazém que hoje já se tornou a parte do teatro, onde as crianças usufluem também ali com várias atividades que eles realizam. Então, esse local hoje praticamente se encontra 100% em aproveitamento. Em breve, nós estaremos revitalizando, onde eu deixei para marcar o histórico do município, da linha Ferreira. Essas duas linhas, esses dois trilhos que aqui vão, eles vão ser restaurados também, para que também nós já estamos na tratativa da restauração daquela locomotiva que está lá no Arena Mix, com um vagão de passageiro, ela vai ser restaurada, ela vai vir para cá, e a Maria Fumaça vai vir para cá também, para que as pessoas possam ter um acesso melhor. E estava conversando agora com o secretário Osmar, para que nós adiantamos a cidade da criança, que vai ser, em umas imediações, ainda tivemos alguns problemas em passo por conta de uma rede de alta tensão, mas vamos estar mexendo aqui para ver o que é possível nós estarmos realizando. Então, a cidade da criança, o que é a cidade da criança? Roda gigante, carrossel, algo assim nesse sentido. Claramente que o município não tem condições de administrar, pode passar com a entidade, as pessoas, ah, mas vai pagar? Vai. Quem não pode, não vai pagar, mas quem pode, vai pagar uma taxinha, para poder a empresa, a entidade, se manter e cuidar daqueles instrumentos, desse equipamento que ali está. Vai ser feito o sistema de um cartão, as pessoas que são aí, que têm os seus benefícios, tanto do governo federal como do governo estadual, as crianças vão ter um cartãozinho para poder entrar, ter o acesso livre, aquelas que não têm condições, para podermos nós mantermos. É como as praças que nós temos entregues, temos mais quatro, que vai ser construídos, senhoras e senhores, dá dó, dá dó. A gente tem o prazer de fazer, mas vai dar uma olhada, por mais que nós tentamos fazermos a manutenção, mas tem lugares aí que até os alambrados já estão estourados. Então, infelizmente, mas não por isso vamos abaixar a cabeça. Ah, bom, é, a você, todos os motoristas, toda a empresa, nós sabemos, talvez as pessoas não tenham conhecimento. Três Lagoas, não tem uma empresa que consegue sobreviver, tá, no transporte coletivo, aqui em relação ao pagamento. Tá vendo? As pessoas julgam, mas não tem nenhuma empresa que ela consegue sobreviver, ela não paga nem o salário, se ela for depender dos bilhetes que são pagos, ela não consegue pagar o salário e manter os tanques dos seus veículos. Então, isso é muito importante nós aqui transmitirmos a todos vocês, a imprensa, né, nós, independente, ah, um carro menor, mas como? Como é que vai se investir? Né, a gente ainda somos gratos, tá, ô Rabona? Somos gratos a você encarar o município de Três Lagoas, para quem não sabe, pode, assim, já ter esse conhecimento. Através da autorização da Câmara, Secretária Sônia, nós apontamos mensal? Não, para a empresa, duzentos e dez? Oitenta, oitenta, cem mil, para poder complementar a prefeitura, ela custeia oitenta, cem mil reais, para que eles consigam manter a linha deles. Portanto, é que nós estamos trabalhando no planejamento. Nada é sem planejamento, senhores. Todos fazem o seu planejamento do seu salário. Não é diferente de nós. Dentro do nosso planejamento de infraestrutura, vocês podem observar que nós estamos interligando avenida a avenida, ruas a bairros, para podermos, nós termos uma extensão maior, para que as pessoas possam utilizar o transporte coletivo. Tendo em vista que Três Lagoas, acostumado, já de plástico, bicicleta, motos, e assim sucessivamente. A maioria do excesso que temos hoje, que vamos se pôr, é as crianças que é transportada, que já tem o passe também às escolas, e os idosos que tem o passe livre. Não paga nada.